Fala a torcedores do Flusão, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Fluminense em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Ele falou isso mesmo do Fluminense ao vivo. Guardiola manda recado para Fernando Diniz sobre o possível encontro no Mundial de Clubes. O técnico espanhol comando o Manchester City pode enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes, em dezembro. Com o título da Copa Libertadores da América, muitos torcedores amantes de futebol começaram a falar sobre um possível encontro entre Pepe Guardiola e Fernando Diniz. O técnico espanhol comando o Manchester City, campeão da última edição da UEFA Champions League, ou seja, estará no Mundial de Clubes no fim do ano. Caso passe pelas semifinais, onde pode acabar enfrentando o Al-Hitidai de Karim Benzema e Enigolo Canté, o Fluminense pode acabar enfrentando o gigante inglês em uma possível final. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Flusão, obrigado! Continuando com a notícia. Em entrevista a TNT Esportes, para o repórter Fred Caldeira, Guardiola mandou recado para Fluminense e Fernando Diniz, afirmando que quer saber como funciona o estilo de jogo do comandante. Queria saber como é o jogo sem posicional. Talvez ele, Diniz, me conte quando nos encontrarmos. Parabéns ao Fluminense pela Libertadores, um troféu tão importante na América do Sul. Temos a semifinal antes, mas chegaremos preparados e tentaremos ganhar, disse. A entrevista aconteceu logo depois do Manchester City vencer o Young Boys por 3 a 0, nesta terça-feira, 7, pela Liga dos Campeões. Com o resultado, a equipe já está matematicamente classificada para o mata-mata. No Mundial de Clubes, o Tricolor entra em campo no dia 18 de dezembro, enquanto os ingleses estreiam no dia 19. A grande decisão acontece em 22 de dezembro. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Flusão.